O que é isso? Antes da gente voltar A chave do Mustang Tá na gaveta E tem o Whisky na dispensa do bar Bateu a porta Eu liguei várias ninfeta Rodízio de buceta E botei o som pra estralar Liguei o João Kevin, dou uma cacheta Rari é o brisoleta Que o bicho vai pegar Eita Fiz da minha casa A casa de laureta Eita Minha mãe Foi viajar e deixou nós Aqui jogando Xbox E a goma pra eu cuidar E tem mais Falou pra eu lavar o rois rois Monte de louça pra nós E o chau chau pra alimentar Meu pai doidão falou Filho aproveita Mas limpa tudo antes da gente voltar A chave do Mustang Tá na gaveta E tem o Whisky na dispensa do bar Bateu a porta Eu liguei várias ninfeta Rodízio de buceta E botei o som pra estralar Liguei o João Kevin, dou uma cacheta Rari é o brisoleta Que o bicho vai pegar Eita Fiz da minha casa A casa de laureta Eita Eita